No vídeo de hoje, a minha webcam foi simplesmente hackeada Rapaziada, olha o que eu comprei na internet Isso aqui é simplesmente uma máscara normal, tá ligado? De colocar no rosto E pra quem não sabe, mano, essa máscara é igualzinha a do encapuzado, mano Que inclusive tem muito tempo, muitos anos que não aparece aqui no canal, né? Ainda bem! Mas enfim, eu comprei essa máscara porque eu achei na internet E eu vou tentar trolar a Natália com ela, mano Porque a Natália lembra do encapuzado, ou seja Se eu vestir essa máscara e aparecer pra ela, ela vai levar o maior susto de todos Tá, mas pra isso eu tenho que encontrar a Natália Achei, achei Ela tá bem ali no sofá mexendo no celular É, tá bom Vamos começar essa aqui, Natália Meu bem, que susto Ai, velho, sério Isso foi muito bom, sério Isso foi um dos maiores sustos que eu já vi você tomando esse ano Onde você encontrou essa máscara do encapuzado? Pois é, encontrei ela na internet, aí eu resolvi te trolar Você lembra dele? Claro que eu lembro, não tem como esquecer, né? É, pois é Ainda bem que ele nunca mais apareceu, tá? Enfim, só queria te fazer essa trollagem mesmo Tchau! Algumas horas depois Rapaziada, viemos trazer agora a Amorinha pra conhecer a Lagoa pela primeira vez, mano Ué, meu bem, mas eu acho que eu já trouxe ela aqui uma vez Mas ela não lembra, tá? Vamos lá, filha Você tá animada pra ir? Tô, papai, tô animada pra ir Virou até a cara Será que ela não tá animada, não? Tomara que ela esteja, ela deitou É, ela deitou agora Estamos chegando já aqui na Lagoa Amor, você acha uma boa ideia? Essa Lagoa pode muito bem ter jacaré Ter, sei lá, ave de rapina Pode ter muita coisa, meu bem É, realmente, pode ter cobra Pode ter um monte de coisa Porém, a gente tá aqui, amor A gente tá aqui com ela Vai dar tudo certo, né, filha? Vem cá, você vai conhecer a Lagoa, vem Amor, faz o seguinte Solta ela na grama aqui pra ela já acostumar com o local, entendeu? Ó, ela já tá acostumando A Amorinha só não vai muito longe, tá? Só não vai muito longe, porque senão a gente vai ter que correr atrás de você Eita Ela tá explorando o local Tá tudo bem, por enquanto Gente, a Amorinha saiu correndo atrás de um passarinho, mano Eu não consegui mostrar pra vocês, mas era aquele passarinho ali, ó Do nada ela saiu correndo atrás dele, mano Amora, que isso, fica de boa, mano Olha lá, olha lá, gente, olha lá Olha ela Amora, volta aqui, filha Tem que ficar perto da gente Caramba, mano Ela vê o passarinho e sai correndo atrás do passarinho É bizarro Os passarinhos agora estão todos ficando em cima dos muros, ó Porque tem uma fera a solta por aí, entendeu? Amora, vem cá Vamos agora ali na Lagoa um pouquinho Pra gente ir passear, pode ser? Olha só, gente Você está adentrando em um habitat natural de capivaras Você viu isso, né, Amora? Por isso que a gente tem que checar se tem capivara aqui por perto Antes de deixar ela realmente passear, né? Ó, pelo visto não tem capivaras, Amor É, porque se ela correr atrás das capivaras As capivaras vão correr atrás dela É, não, isso eu não deixaria acontecer, não, entendeu? Amorinha, é o seguinte Você está livre Quer dizer, livre mais ou menos, né? A Amorinha, ela não fica correndo muito, você já percebeu? É, ela fica só cheirando Não, 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 não Mas aí é perto da Lagoa, né, filha? Aí não pode Amor, você acha que foi uma boa ideia ter trazido ela aqui do nada? O que? O que? O que que foi? O que é isso? O que que foi, Amor? É a Amorinha Amor, olha só o que eu recebi aqui O que? O que é isso? Uma foto sua mexendo no computador Acabei de receber por e-mail Pera, como assim? Isso aí parece que foi hoje, Amor Sabe o que que está parecendo? Que alguém hackeou a minha webcam E tirou foto quando estava mexendo no computador Faz sentido, meu bem Só que não tem só essas fotos Como assim? Deixa eu ver Olha só Caramba Pera, esse foi aquele momento que eu estava te mostrando no vídeo engraçado que eu vi na internet Pois é, meu bem, olha só Mano, olha isso, mano Isso foi no supermercado, Amor Foi, a gente estava agora no supermercado Isso foi agora há pouco no supermercado Deixa eu ver, vai, vai, vira Deixa eu ver o que mais Pera, que isso? Que isso? Esse sou eu? É, você estava mexendo no celular Eu mexendo no celular e aí a pessoa simplesmente hackeou até a webcam do meu próprio celular? Que estranho E tem mais, ó Olha lá, eu dentro do carro Tá vendo? Manobrando o carro É, Amor, tá vendo? Eu acho melhor a gente começar a tampar essas câmeras, tá? Amor O que? Não acabou, não Como assim? Deixa eu ver, tem mais uma? Tem Pera Isso? Isso foi aqui A pessoa está aqui em algum lugar Está para lá, inclusive Pera, segura a Amorinha Segura a Amorinha Segura ela no colo Eu vou lá para ver se eu acho Quem está tirando essas fotos, amor? Se não me engano, essa pessoa está para lá O quê? Por que não? Você não vai ir Você vai atrás da pessoa, entendeu? Eu tenho que ir, eu tenho que ir Não tem essa não Eu vou ter que ir Eu vou ter que achar Essa pessoa está tirando foto da gente por lá Quem está tirando foto da gente aí? Ó, você fica aqui, tá? Fica aqui com a coisa Você vai atrás de mim, beleza? Eu vou procurar essa pessoa agora Onde você está escondido, hein? Mano E mandou uma foto agora para a Natália Meio que como se fosse Para deixar claro De que está vigiando a gente Tá ligado? O problema é que não tem muito lugar Para essa pessoa se esconder aqui não, mano É tudo aberto Será que pode estar atrás dessas árvores, mano? Tem alguém aí? Atrás dessas árvores? Se tiver já me fala, hein Porque eu não vou aguentar isso não, tá? Mano, como assim? Meio que hackeou minhas webcans E estava vendo tudo que a gente estava fazendo E eu te pergunto mais Desde quando estava vendo tudo que a gente estava fazendo? Sério Melhor do que eu ir lá? Com certeza essa pessoa não está ali agora, tá ligado? Ela sabe que eu ia atrás dela Com certeza Amor, amor Eu acho melhor a gente ir embora E começar a tampar todas as câmeras que a gente tiver Faz sentido A pessoa deve ter hackeado tudo Tudo Deve estar vendo tudo lá dentro de casa Inclusive a Alexa Ah, meu Deus Eu não sei se a Alexa É Vamos lá, vamos lá Vamos tampar todas as câmeras que tem, por favor Vamos, 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 amor E depois a gente traz de novo, tá? Beleza, meu bem Ó, agora é o seguinte Vai ali dentro, pega o meu computador Tampa a webcam dele, tá? Tá Enquanto isso eu vou tampar a câmera da Alexa Que está bem aqui, ó Se não me engano, mano A Alexa tem um dispositivo que é feito pra isso Olha só A câmera dela fica bem aqui E quando a gente arrasta isso aqui pro lado Ele tampa a câmera da Alexa É, o bom é que ela já foi preparada pra isso E se ela foi preparada pra isso É porque realmente tem chance disso ter acontecido, tá ligado? A Natália agora vai tampar a câmera do meu computador Mas o problema é que ele não foi só hackeando as webcams Ele simplesmente tirou foto nossa também Meio de longe, tá ligado? Então além disso, ó, tem que fechar também as cortinas de casa Essa cortina eu acho que não precisa Porque tem bastante planta aqui na frente Que tampa a visão daqui de dentro de casa Agora Eu tô me lembrando E isso já aconteceu uma vez com a gente Só que quando a gente morava no outro apartamento, tá ligado? Será que isso é simplesmente o mesmo hacker? Rapaziada, eu acabei de chegar aqui em casa E mano, eu tô vendo aqui no hall do meu prédio, tá ligado? Uma caixa Do nada eu encontrei essa caixa aqui E olha que coincidência, mano De anônimo para Brenner Ou seja, é uma caixa que simplesmente tá aqui E é pra mim, tá ligado? Tá, então vamos lá Deixa eu abrir isso aqui Tirar o papelzinho primeiro De anônimo para Brenner Tá, anônimo Tomara que isso não seja nenhum tipo de trollagem Vamos lá Abrir Abrir Ah Por enquanto não tem nada não, ó Ai, tem uma cobra Tem uma cobra ali Tem uma cobra Tem uma cobra dentro da caixa aí, ó Tem uma cobra Caramba Quem que teve ideia de colocar uma cobra dentro da caixa? Amor Que? É uma cobra de mentira Você falando sério? Claro Ah, é de borracha, amor Caraca Não, mentira Isso aqui é igualzinho o diário da Lívia Se fosse o diário da Lívia, por exemplo Aqui dentro deveria Tá escrito Lívia? Como assim, velho? É o diário da Lívia Tinha Como? Senha, um, dois, c... Essa é a senha que eu tinha usado pra desbloquear o celular dela uma vez Meu bem É o diário dela Eu tenho certeza, quer ver? É o diário da Lívia Tem agora um QR Code Tem um QR Code aqui do nada Não tem mais nada A caixa agora tá vazia Tá, pega seu celular Pesquisa o que que tem nesse QR Code Tá Mano, que negócio estranho, velho A caixa cheia de coisa que já é nossa Então, pelo visto Essa cobra aqui que eu falei que é igual a nossa Na verdade, não é igual Essa cobra deve ser a nossa mesmo Ai, meu Deus O quê? Você não vai acreditar, olha isso O quê? Esse QR Code me mandou pra baixar essas fotos Meu Deus, não tô acreditando Calma Isso é a gente? Isso sou eu? No supermercado Exatamente A gente tava lá há pouco tempo Calma Tem mais? Caraca, tem Olha isso Eu comprando salgadinho O que mais? Tem mais? Tem, passa pro lado É, tá Mentira, a gente no pet shop, amor Velho Tiraram várias fotos Nossa, agora tem A gente no pet shop? Mano, a mesma pessoa que fez essa caixa então Tirou essas fotos Olha a gente no estacionamento Tem vídeo A pessoa tava do nosso lado Como é que a gente não percebeu, velho? Tem mais? Deixa eu ver Olha isso A gente, quando a gente foi olhar o tapete Pro quarto A pessoa tava seguindo a gente o tempo inteiro Olha isso E tipo assim Ficou de olho na gente Por um período longo de tempo Olha lá Eu deitando no tapete Você me levantando Tá vendo? Olha isso Pra disfarçar Ficava olhando pra Entrando em outro corredor Entendeu? Tava em outro corredor Como se estivesse olhando esse lustre aqui Só que não Na verdade Tava ali de olho na gente Às vezes era até uma câmera falsa Que tava na roupa da pessoa Câmera falsa Exatamente Deixa eu ver se tem mais Não, acabou Acabou? Esse aqui é o último vídeo Olha só Pelo visto vai andando mesmo E chegando mais perto ainda Será que tava escutando O que a gente tava falando também? Meu bem, provavelmente Mano, isso tá muito estranho Olha lá Quase que eu vi a pessoa Olha lá Eu virei pra ela Só que É, eu posso até ter visto Mas eu nem parei pra prestar atenção Achei que a pessoa estaria Sei lá Gravando a gente, sabe? Amor Ó, fui lá embaixo E nada, tá? Não encontrei ninguém Mas a gente pode olhar as câmeras de segurança Meu bem Acabou de chegar pra mim Eu fui entrar naquele vídeo de novo E apareceu uma foto Só que do nada Ela desapareceu E sabe de que era a foto? De que? Outra foto no supermercado Ou no shopping? Da sua webcam Eu acho melhor se tirar aquilo de lá Pera Ou seja A pessoa então É uma hacker Porque tem acesso até a minha webcam Ah, mano Não Senão era pra acontecer Tchau 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 Tchau